Olá, no vídeo de hoje eu vou falar como você pode vencer a dor, a ansiedade, a tristeza, o estresse e diminuir os sintomas da ansiedade, mudando as suas atitudes, enfrentando esses sintomas da ansiedade, essas dores, esse estresse, com uma nova atitude, uma nova percepção, um novo modo de funcionamento da sua mente e do seu corpo. Como eu tenho falado aqui no canal, em vários vídeos, muito da nossa ansiedade, os sintomas da ansiedade, eles vêm, muitas vezes, quando você alimenta pensamentos mais destrutivos, ou você alimenta uma saudade de algum lugar, ou um sentimento de não estar com determinada pessoa que você ama, ou de você ter feito aquela viagem que você gostaria de fazer, ou de você ter feito aquele trabalho que você gostaria de ter feito, ou você sentir que, de repente, não está presente em lugares que você gostaria de estar. Ou seja, a nossa mente, a nossa percepção, muitas vezes, ela é equivocada e essa expectativa que você tem em relação ao futuro e ele não se realiza ou não pode se realizar, essa alimentação com esse futuro, ele, muitas vezes, aumenta os sintomas da ansiedade. É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, sobre uma nova atitude, uma nova mudança que você pode construir em você, pequenas sementes que você possa plantar para lidar melhor e vencer o estresse, a dor e a ansiedade. Bem-vindo ao canal, eu sou o professor e psicólogo Paulo Antônio Almeida, e aqui é um espaço para nós todos, crescermos, desenvolvermos. Eu aprendo muito com vocês nos seus comentários, ajuda muitas pessoas aqui, e é fundamental, eu agradeço sua participação com seus comentários, porque enriquece o canal, enriquece as pessoas também que leem, que assistem aqui. Se você ainda não assinou o canal, por favor, assine aqui, dê um like, comente, compartilhe, clique no sininho para receber as notificações, porque eu posto vídeo todos os dias, às 20 horas, e assim você acompanha toda essa trajetória, porque eu venho trazendo várias técnicas e elas vão se complementando umas com as outras. Bem-vindo ao canal! Uma primeira atitude, um primeiro comportamento que eu quero abordar aqui com você é a confiança em si mesmo. Muitas vezes nós ficamos, durante a nossa vida, não importa qual idade que você esteja, você fica meio vulnerável, frágil, não confiando em você, porque muitas vezes você vê o seu colega, o seu amigo, o seu familiar, tendo resultados na vida que você não teve. E aí você fica assim, nossa, meu Deus, eu confio mais nele do que em mim, né? Ou eu confio mais na minha esposa, no meu esposo, no meu filho do que em mim mesmo. Na verdade, essa deve ser uma mudança de atitude, você confiar mais em você. E como que você pode fazer isso? Você pode voltar na sua vida, rever alguns momentos difíceis que você passou e como você enfrentou. Às vezes contando com a mão amiga de alguém, às vezes buscando a ajuda de um profissional, um psicólogo, ou um médico, ou um professor, mas você fez esse movimento de buscar. Você fez o movimento de aceitar a ajuda. Você fez o movimento de se abrir para a cura, não é? E esse é o ponto-chave. Aí que está o coração da sua confiança. Aí que está o cerne que você fez o movimento. Vocês já ouviram falar muitas vezes que as pessoas fazem assim... Uma vez eu entrevistei uma nutricionista e ela disse, uma nutricionista, que tinha muitos resultados. Ela falou assim, olha, eu só tenho resultados quando o cliente quer ter resultados. Quando realmente o cliente, ele faz a parte dele, ele se esforça, né? Então, muitas vezes a gente coloca assim a nossa sabedoria, a nossa confiança no outro. Ah, porque ele é mais sábio, o professor ou o psicólogo aqui, ele sabe mais do que eu. Não tem problema nenhum fazer isso. Mas quando você compreende que você se abriu para esse profissional, você se abriu para essa nova oportunidade, você agarrou essa nova oportunidade com seus erros, com seus acertos, com seus equívocos, com seu medo, com toda a sua coragem também. Mas foi você que abriu essa porta dentro de você, né? E quando nós olhamos para isso, nós falamos assim, olha, eu tenho muitos erros, muitas vezes eu não confio em mim, mas eu tenho aberto portas, né? Eu tenho percebido que em alguns momentos da minha vida eu confiei em mim, confiei no meu coração, né? Confiei naquela intuição que me falava, aquela vozinha que me falava, vai! Às vezes eu fui e deu errado, mas e nas vezes que eu fui e deu certo? Porque não é só você que erra, né? Mesmo Einstein, mesmo os maiores cientistas, as pessoas mais inteligentes do mundo erraram, né? Mas também as confiaram nelas e continuaram o caminho. Então, faz parte, sentir a dor, o estresse, a ansiedade, são desconfortáveis, são muito dolorosos, inconvenientes. Mas quando você olha para dentro de você e confia que você vai encontrar um caminho de cura, você vai ter esperança de melhorar, você vai passo a passo, gradativamente, criar um espaço de saúde dentro de você, essa confiança, ela brota, é uma semente que está ali, às vezes pequenininha, às vezes passam três, quatro meses, você fala, gente, mas o que aconteceu? Eu não vi nada, não vi a vida passar, porque eu estava perdido em mim mesmo. Mas aí você descobre, vem um sinal, você fala assim, não, já sei que eu posso enfrentar essa situação, que eu posso confiar em mim. E, na verdade, todo ser humano tem uma potencialidade, né, gente? Todo ser humano tem um Deus dentro de você. Lembra daquela cumprimento indiano que fala, Namastê, o Deus que existe em mim, cumprimenta o Deus que existe em você. E aí, ir nesse caminho da autoconfiança, ele é uma construção diária. Às vezes você cai, né, você desiste, você sente mais dor, mais estresse, mais ansiedade, e no outro dia você está um pouco melhor, e aí a nossa caminhada é essa, não está em forma secreta, mágica, não há perfeição a realmente entrar em contato com as nossas dores, com o nosso estresse, com a nossa ansiedade, e confiar que nós vamos melhorar, nós vamos encontrar um caminho de paz, um caminho de luz, um caminho de crescimento espiritual, e que essa dor, essa ansiedade, esse sofrimento está me ensinando alguma coisa. E esse ensinamento, ele é vital, porque, com certeza, outros obstáculos que nós vamos encontrar na vida, você já está aprendendo hoje com a ansiedade, com esse sofrimento, com essa dor. Então, essa primeira atitude que eu quero falar é esse alimentar, sedimentar, criar, regar essa confiança que eu tenho certeza que você tem dentro de você, e só você pode abrir essa porta. Só você pode prestar atenção na sua história de vida e falar assim, olha, nesse momento eu realmente confio em mim, ou nesse momento da minha vida, da minha trajetória, onde tudo parecia cair, eu de repente fiz alguma coisa que me salvou. Então, nesse momento, lembra desse momento, porque aí é a chave de você confiar mais em você e saber que realmente você pode trilhar o seu caminho de vencer a ansiedade, o estresse e a dor que tanto traz esse sofrimento para a gente, e para você também. Porque a gente é muito melhor você confiar na sua intuição interna do que confiar em alguém de fora. É claro que a gente pode consultar um psicólogo, um médico, um professor, um outro profissional, são profissionais que estão aí para nos atender. Mas é muito melhor você confiar em você, ainda que você tenha errado. Tenha isso como meta, como principal foco, confiar em você, mesmo que você tenha errado ao longo da sua vida. Foque nos acertos. E, de uma certa forma, o seu corpo fala, o seu corpo mostra aonde você deve caminhar, se você está cansado demais do repouso que você precisa fazer, se você está muito estressado ali, a mente muito a mil por hora, a meditação guiada, que eu sempre falo aqui, que você pode fazer. O seu corpo está te dando sinais. Então, confia nesses sinais. O que eles estão falando para você? Onde está te faltando, às vezes, uma alimentação mais saudável, uma hidratação, um foco mais em atividade física? O que é que o seu corpo, confia no que o seu corpo está falando, que ele está te mostrando o caminho, o que você precisa fazer, quem você deve consultar. De repente, uma medicação que você está tomando não está dando certo, você procura um médico de novo, muda a medicação. De repente, você não começou um processo de psicoterapia e começa, vai começar agora. Ou você começou, parou e pode voltar agora. Você está sendo o maior professor de você mesmo, confia nesse caminho que ele te vai dar muito resultado. A segunda atitude, a segunda reflexão que eu quero trazer para você aqui é você não colocar atenção, sem intenção, de querer se livrar da dor. Estranho isso, né? É esquisito, é doido, parece coisa paradoxal, mas eu vou explicar melhor o que eu quero dizer com isso. Quando você começa a observar a sua ansiedade, os seus sintomas, as dores do peito, na cabeça, a palpitação, uma dor do lado perto do coração, que você às vezes acha que é um infarto, a falta de ar, a bambeza nas pernas, o coração disparado, muitas vezes uma enxaqueca, uma dor de cabeça, a tontura, a despersonalização, aquela sensação de que você não está na realidade, todos esses sintomas da ansiedade, a sua tristeza, às vezes a sua depressão, é claro que você quer se livrar disso. É claro que todos nós queremos estar saudáveis, não queremos viver esses sintomas de desconforto. Por outro lado, quando nós temos esses sintomas, o que a gente faz geralmente? Ai meu Deus do céu, eu quero ficar livre disso, não é? Como vocês veem os depoimentos aqui no canal, não aguento mais isso, será que, por que eu mereço estar vivendo isso? Eu não aguento mais essa ansiedade, eu acordo, já estou passando mal, já tenho que enfrentar o meu dia e eu não dou conta mais de sentir essas dores, não é? Existem muitos depoimentos, muitos clientes, alunos falam sobre esse, fazem esse desabafo mesmo de não estar aguentando. Às vezes as pessoas sentem esses sintomas há meses, há dias e há anos, não é? São muito, muito tempo com esses sintomas. Então, é legítimo, é louvável a pessoa querer se livrar deles. Agora, o que acontece é que quando eu coloco muita força para me livrar desses sintomas, eu vou tensionar e vou aumentar a minha preocupação, e a minha expectativa vai ser grande e a minha frustração vai ser também maior ainda. Então, a ideia é que você, como eu sempre falo aqui no canal, não é? Você pode fazer as suas meditações do jeito que você quiser, o seu relaxamento. Evite tentar ficar livre dos sintomas de uma vez. É com paciência, passo a passo. E o que você pode fazer é entrar em contato com esses sintomas que você está sentindo sem fazer força para livrar deles. Porque quando você faz força para livrar, mais eles aumentam. Ok? Porque você vai aumentar a sua preocupação, você vai aumentar a sua atenção nos seus pensamentos, você vai ficar uma pessoa mais tensa e mais focada em curar, em sarar, em se livrar disso, de uma forma muito mais ansiosa, a sua ansiedade vai lá para cima. Quando você vive momento a momento, é isso que eu tenho, essa dor que eu estou sentindo nesse momento, essa falta de ar, entre em contato com esse sentimento, com esse desconforto. Permita-se viver esse mal-estar, porque também faz parte da vida. A vida não é só alegria, não é só felicidade para ninguém. Mesmo a pessoa mais rica do mundo, ou a mais pobre, não tem diferença de cor, de raça, de credo, de religião, de região, de país, todos os seres humanos vivem momentos bons e momentos ruins. E isso dá colorido à vida, não é? Isso que dá a magia da existência. É você muitas vezes estar rindo, outras vezes chorando, mas se você não se permite chorar, rir, ter medo, ter raiva, você também não sente esse colorido, não vivencia o colorido da vida. Agora, é claro que a nossa função aqui do canal é trazer saúde para você. E onde que está a dica da saúde nesse vídeo? É você realmente não fazer força. Evite se esforçar, evite se tensionar, sem intenção. É esse o recado dessa segunda atitude. Porque sem intenção, você vai entrar em contato com esses sentimentos e eles vão passar. Ok? Claro que, como eu falo aqui no canal, você precisa cuidar, acompanhamento médico, acompanhamento psicológico, tomar as medicações adequadamente, os chás que você tem aqui, que tem artigo científico explicando que os chás funcionam, não é? Você fazer atividade física, as meditações aqui do canal. Tudo isso são ações que você vai fazer. Mas se você faz alguma coisa tensionando que isso fique logo livre disso, que é o que todo mundo deseja, rápido, ficar livre, você vai aumentar as suas tensões. Porque esse processo é passo a passo, é gradativo, é um dia após o outro. E aí, quando você observa os seus pensamentos, observa os seus sentimentos, observa o seu mal-estar, os seus sintomas físicos, mais sabedoria você ganha e mais, pouco a pouco, eles vão se dissolvendo. Porque o corpo não aguenta a gente ficar sob estresse 24 horas por dia. Algumas pessoas vivenciam isso, mas você pode verificar que há oscilações. Porque quando você vai relaxando e observando os sintomas, eles vão passando, outras coisas vêm. Então, como o rio aí, que a gente nunca entra no mesmo rio, sempre. Cada vez que você entra no rio, ele já passou, não é isso? Vamos treinar essa metáfora do rio na nossa mente, no nosso corpo, na nossa alma. Cada vez é um sentimento diferente, cada vez o sintoma vem de uma outra forma, cada vez você está em outro estado emocional, afetivo, cada vez você sente ansiedade de formas diferentes e cada vez você vai se sentir melhor, sem intenção demais, ok? Vamos trabalhar esse dia a dia, observando os sintomas, sem querer mudar rápido, com paciência e com tolerância. E aí, esse sem intenção nos liga na terceira atitude de hoje, que é aceitação. Eu já falei disso em outros vídeos, é dificílimo esse termo, é dificílimo lidar com esse conceito da aceitação, porque ninguém quer aceitar. Como é que eu vou aceitar esse sintoma, Paulo? Como é que eu vou aceitar isso, professor, doutor? Como é que eu vou aceitar que eu estou sentindo dor? Isso é bom para mim? Não é isso, Deus me livre, ninguém quer que você se aceite de estar doente. Mas aqui a aceitação é desenvolver essa sabedoria de que cada momento que você vive é o momento presente e que ele é valioso, ele é precioso. Muitas vezes a gente quer estar no futuro, Ah, eu queria estar fazendo aquela viagem maravilhosa, eu queria estar na praia. Eu, Paulo, com certeza queria estar na praia, entrando naquele mar gostoso, eu imagino, isso é ótimo. Mas se eu fico muito nessa vibe, Ah, se eu estivesse na praia, se eu não estivesse em Belo Horizonte, que não tem mar, Ah, se eu pudesse viajar, se todo mundo estivesse vacinado, é claro que isso é o desejo de todo mundo. Mas se eu alimento muito esse futuro, a minha ansiedade aumenta. Então a aceitação aqui é, que momento que eu estou vivendo agora? Aqui agora eu estou falando com vocês nesse vídeo, gravando esse vídeo para vocês. E é um momento ótimo que eu tenho, mágico. É o melhor momento da minha vida. Porque esse é o momento que eu estou vivendo. Então quando eu aceito isso, quando eu estou com desconforto no corpo da ansiedade, e eu aceito esse desconforto, e vou pesquisar o que está acontecendo, lembre que eu sempre falo aqui no canal, quando você liga a curiosidade, quando você liga o cientista que há dentro de você, você aciona outras áreas do cérebro que são mais tranquilizadoras. Então quando eu fico curioso, o que será que eu estou sentindo? Será que a dor no peito aqui é infarto? Muita gente pergunta isso. Mas como é que é essa dor? Ela está mais para a direita, para a esquerda, se estende para o braço esquerdo, e às vezes ela passa... Será que é infarto mesmo? Porque já está há dias assim, e não aconteceu nada, então não deve ser infarto. Quando eu pesquiso isso e observo, eu aceito esse momento, eu posso me libertar dele e viver com a maior plenitude possível. É claro que ninguém é perfeito, a gente vai fazer planos para o futuro, muitas vezes você vai lembrar daqueles momentos agradáveis que você teve, aquela viagem que você fez foi show de bola, isso até funciona para você fazer uma imersão nos momentos bons da sua vida. Outras vezes eu vou estar preso em tristezas que eu tive, mas você pode se libertar disso pouco a pouco, gradativamente ir como um rio aí, deixar que esses pensamentos, sentimentos, emoções e sintomas, eles vão embora, deixando ir você com mais liberdade, maior abertura interior, para vivenciar esse momento. Se é triste, vamos viver a tristeza. Se é alegria, vamos viver a alegria. Se é para comemorar, vamos comemorar de verdade. Se é para ter medo, vamos ter medo. Estou com medo mesmo e eu não estou fugindo de mim. Então aceitar essas emoções, esses sentimentos, esses momentos que você vive, é uma chave de sabedoria enorme, gente. É um grande caminho para a gente crescer e desenvolver, ter mais saúde e disposição. Claro que não é fácil, não é da noite para o dia, mas é um treino. Eu estou chamando você aqui, abraçando você, nesse momento que nós estamos vivendo, nesse momento que você está vendo esse vídeo aí, esse momento é o melhor seu, é o melhor meu e a gente possa viver isso com plenitude e abertura. Um outro ponto muito importante na aceitação é que nós, seres humanos, passamos por fases diante dos eventos e dos acontecimentos. E a negação é uma fase. Quando acontece alguma tragédia, algum evento, algum sofrimento, algum conflito, a primeira coisa que nós, humanos, fazemos é negar. Não, isso não pode estar acontecendo comigo. É natural para nós nos defendermos. Mas se você fica nessa negação durante muito tempo, se você não aceita que esse momento está acontecendo, se você não aceita que os sintomas da ansiedade são causados pelos fatores emocionais, psicológicos, se você ainda fica procurando questões orgânicas, causas orgânicas, quando a causa é emocional, você está negando o que está acontecendo. E esse espaço de negar, ele vai só aumentar a sua dor, aumentar o seu estresse, aumentar a sua ansiedade. Então é preciso que você caia, abra o espaço na sua vida e fale assim, não, peraí, caia a ficha, é isso mesmo, é a ansiedade que eu estou vivendo, o sofrimento que eu estou aqui. É como os comentários aqui, comente aqui o que você passa, o que você sofre, porque é uma forma de você colaborar com o canal, com as pessoas que assistem e também com você. Quando você fala, não, não estou negando, o que eu estou vivendo é a ansiedade mesmo, eu sei que é dolorido, que é difícil, já fiz todos os exames orgânicos, não deu nada, então eu vou aceitar que é a ansiedade. Aceitar aqui não é resignar, não é você falar assim, agora eu vou sofrer para sempre, não é isso, é você identificar o que você está sentindo, viver esse momento e ter certeza que ele vai passar. Porque quando você aceita o momento, você vai mudar na sequência, porque tudo muda, o ser humano, o mundo, o universo, os planetas estão em transformação, nada fica o tempo todo igual, então a gente vai mudar, mas o primeiro passo para essa mudança é a aceitação, sair da negação, que vem uma raiva, depois não aguento mais isso, a raiva é natural, é um processo também, esse ciclo com os seres humanos acontece, mas a aceitação te dá essa chave para você entender que vai passar, que isso muda também, como você aceita, também você aceita que muda. Então é muito importante trabalhar essa aceitação. Uma terceira atitude que eu quero colocar para vocês aqui, é muito importante, é o famoso deixar ir, que é tão difícil para a gente. Eu confesso que muitas coisas na minha vida, eu tenho dificuldade de desgarrar, igual o LX, desapega, 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 é essa a palavra, desapegar. é claro que a gente tem nosso carinho pelos nossos familiares, nossos pais, nossas irmãs, irmãos, filhos, primos, isso tudo é para apegar no bom sentido, é um apego, um afeto que ele é gostoso. Agora, quando a coisa é destrutiva, quando é um conflito muito exacerbado, é preciso deixar ir. E também as coisas boas, nós precisamos treinar o deixar ir. Porque aquilo que eu falei antes, o mundo está sempre em movimento. De repente, uma coisa fantástica que você viveu hoje, você quer agarrar nela, nossa, não quero perder isso por um minuto por nada, não quero perder esse amor, não quero perder essa viagem, não quero perder essa formação que eu estou tendo, nossa, estou tão feliz aqui. Claro que isso é legal, mas também ter sabedoria de que isso não é para sempre, nada é para sempre. Então, isso também nos traz mais serenidade, maior sabedoria. Então, você treinar também o desapego nos seus pensamentos, o desapego nas suas emoções, o desapego nos seus sintomas da ansiedade, porque muitas vezes você quer agarrar naqueles sintomas. Então, eu já falei aqui, que às vezes a pessoa se identifica em ser ansiosa, ela acha assim, olha, eu sou ansioso, e ser ansioso é bom, porque aí eu corro atrás dos meus objetivos. É claro que tem um lado da ansiedade que ele é positivo, que ele traz resultados, agora é uma ingenuidade, ou talvez as pessoas não saibam, mas o que a ciência mostra para a gente, é que diante do estresse, com tensão, com ansiedade, eu produzo menos. É um equívoco as pessoas acreditarem que, sob pressão, elas produzem mais. elas podem até trabalhar mais, desgastarem mais, mas elas não são mais criativas, elas não produzem mais resultados fora da curva, elas não criam mais novas oportunidades, porque o cérebro, sob estresse, ele não tem espaço para criar, ele não tem espaço para desenvolver novas ideias, ele não tem espaço, às vezes, para trazer novas concepções. pela tensão. Um pouco de estresse é saudável, um pouco de ansiedade, ele é bom, porque faz com que se produza mais, sim, um pouco, mas o excesso de preocupação, o excesso de tensão. Por que você vai se preocupar, alimentar uma preocupação do tipo, nossa, não vai ter vacina? Ai, meu Deus, eu não vou se vacinar. É claro que todos nós estamos preocupados com isso, é claro que nós estamos querendo que o Brasil aumente o volume de vacinação. Mas outra coisa é ficar cultivando essa dor, essa desesperança de que eu não vou vacinar nunca. Calma, você vai vacinar. Pode demorar, mas vai. Nós vamos conseguir sair dessa. Quer dizer, quando você cultiva esse desprendimento, desse sentimento de que não vai dar certo, não vai dar certo, ou vai dar certo, quando você treina essa habilidade, você se solta e pode flutuar na vida com um pouco mais de leveza. Porque muito do nosso sofrimento é a gente se agarrar ao passado ou se agarrar ao presente ou se agarrar ao futuro, a uma ideia de fluturar. Quando eu for rico ou quando eu morar em outro lugar, quando eu morar em outro país ou quando eu mudar de cidade ou quando eu mudar de emprego ou quando eu formar. Isso tudo, gente, são coisas incertas, né? São vazios na nossa vida que não nos levam a nada. Então, quando eu deixo isso embora, isso tira um peso da minha vida, isso tira um peso dos ombros, tira realmente um fardo, né? Mas isso tudo é treinado, né, querido? Porque nós, seres humanos, somos de pegar mesmo. A gente quer se apegar a tudo, né? Aos objetos da casa. Eu estou treinando meus livros, eu adoro meus livros. Eu estou treinando desapegar deles, doando muitos livros. E isso faz parte, é um exercício que eu acho interessante. E você também pode fazer isso. De repente, você começa com uma coisa pequena, né? Quem sabe tem panelas que você pode doar, livros que você pode doar, ou objetos que você tem na casa, que são muitos. Começa a doar, começa a se desapegar deles, né? Você pode até vender também, ter um dinheirinho aí, mas também começa a fazer exercícios onde talvez seja mais fácil para você, né? Onde talvez não seja tão doloroso você treinar o desapego e você pode aumentar essa atividade cada vez mais na sua vida, na sua mente, nos seus sentimentos, nos seus relacionamentos, na sua vida como um todo. Por que você vai cultivar um relacionamento, uma dor que às vezes é ruim com você, que está te fazendo sofrer, e você é agarrado naquilo, sonhando com aquele relacionamento que não te leva a nada, né? Vamos treinar o desapego, vamos treinar, vai, né? Se não era para ser, não foi. Apesar que isso é uma construção, né, querido? Eu sei que já passei, já me apaixonei, já fiquei com vontade de estar com a pessoa a vida inteira, e às vezes não deu certo, às vezes deu, né? Então, assim, esse movimento, mas que eu aprendi o seguinte, que o que eu sofri lá atrás me ajudou. O sofrimento de estar apaixonado, de dar certo, de não dar certo, de querer eternizar aqueles momentos, foi bom, mas agora eu estou nessa vibe, né, de desapegar, de deixar ir, e isso está me deixando mais leve, mais saudável, mais equilibrado. Eu posso vencer mais a dor, o estresse, a ansiedade também. E você, comenta aí para mim o que é mais difícil de você desapegar, o que fica mais doloroso aí para você nesse desapego, que às vezes é tão desafiador para a gente. Conta para mim, comente aqui o que você mais sente dificuldade de desapegar, e como isso tem a ver com a sua ansiedade, com as suas dores, com o seu estresse, com a sua ansiedade. Como que esses sintomas da ansiedade tem às vezes a ver com o seu apego em excesso a algumas coisas, né? Comenta para mim. Em relação ao deixar ir, esse treino de deixar ir, tem uma história bem bacana, que é, na Índia, quando eles querem pegar um macaco, eles pegam um coco, furam um coco, um furo que dá para o macaco passar a mão dele, mas, e colocam dois furos aqui, um arame, e amarram o coco na árvore, com a banana dentro. Sendo que, quando o macaco enfia a mão, ele pega a banana, mas se ele abrir demais a mão, ele não consegue tirar do buraco. Ele precisa largar a banana, e aí, afinar a mão, e sair e tirar a mão do buraco. Só que o macaco não larga a banana. E aí, eles pegam o macaco dessa forma, porque ele não quer largar aquela banana, aquela comida gostosa, né? Então, o pensamento é como se fosse, ele é a banana que o macaco não quer largar. A gente pode largar a banana, e o pensamento pode ir embora, mas, muitas vezes, a gente não quer largar, porque a gente acha que aquilo é o nosso alimento, aquilo que vai nos manter vivo, que vai nos nutrir, que vai dar saúde para a gente. Na verdade, isso só é possível quando eu largo a banana, e eu crio outros alimentos, eu largo o pensamento, e crio outros pensamentos, né? Então, o deixar ir, também já é uma experiência que nós vivemos, quando você vai dormir, por exemplo, você deita na cama, e para dormir, você tem que esquecer o que foi o dia, não é isso? Se você fica pensando muito no que você vai fazer no outro dia, ou no que aconteceu no dia, no mesmo dia, você não dorme. E as causas da insônia, muitas vezes, são esse turbilhão de pensamentos que vão aí na nossa cabeça, não é isso? Então, é treinar esse, esse, deixar os pensamentos ir, é fundamental. E uma outra prática que nós fazemos, também, é a respiração. o ar entra e o ar sai. Inspira e expira, inspira e expira. Então, tudo que você tem que fazer, é pensar que os seus sentimentos, as suas emoções, as suas dores, o seu estresse, a sua ansiedade, ele entra e ele sai com uma respiração, com uma boa noite de sono, como o macaco ali, que prende a mão no coco, porque não larga a banana, vamos largar a banana, largar os pensamentos, largar as emoções, e vivemos a plenitude que a gente merece, cada dia um pouquinho, cada dia tem o seu mal, não é isso? Já está escrito na Bíblia também, não é? Vamos treinar isso, querido. Não é fácil, não é do dia para o outro, é passo a passo, uma semente, um pontinho de cada vez, e a gente vai conseguir vencer, nós vamos vencer essa ansiedade, vamos vencer essa pandemia, e a gente vai ter uma vida que a gente merece mais saudável. Obrigado por estar aqui no canal, o seu comentário é muito importante, comente aqui a sua observação, qual a banana sua que você não dá conta de largar, quais são os pensamentos, as emoções, porque quando a gente compartilha, a gente coloca palavras nas nossas emoções, nas nossas dificuldades, a vida fica mais leve, a gente pode deixar aí essas emoções tão pesadas, compartilhar o fardo, faz com que a gente se sinta melhor. Então, o seu comentário ajuda você, ajuda o canal, e ajuda as pessoas que estão ao redor também. Muito obrigado pela sua participação, pelo seu apoio, pelo seu comentário. E se você ainda não assinou o meu canal, assine aqui, dê um like, comente, compartilhe, clique no sininho para receber as notificações, porque eu posto vídeo todos os dias, às 20 horas, e é um prazer estar aqui com você nesse momento, nesse projeto tão bonito que é se livrar da ansiedade. Um grande beijo, até o próximo vídeo. E aí